Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal de Tudo um Pouco. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como solucionar que ao ligar o seu notebook da Positivo, ele apresenta a seguinte mensagem na tela. E ao invés de abrir o sistema operacional, ele apresenta a mensagem da BIOS. Ou seja, toda vez que você liga a máquina, liga o notebook, ele apresenta a tela da BIOS toda vez que liga. Está vendo aí a tela da BIOS? Vou desligar aqui a máquina e vou ligá-la novamente. Estou ligando novamente. Observe que ele já vai entrar na tela da BIOS. Está aparecendo a logo aí da Positivo. Ao invés de ele carregar o sistema operacional, ele vai direto para a tela da BIOS. E agora, como que a gente faz para poder solucionar? Então, você vai vir aqui com a seta. Está vendo a setinha aqui? Vem com a seta. Vem com a setinha. Deixa eu aproximar aqui um pouco mais a câmera. Então, aqui com a seta. Você vai vir aqui até a opção Security. Aqui em Security. Está vendo? Você vai descer. E tem aqui a opção Security Boot. Ou seja, ele está habilitado. Você vai dar Enter. Apareceu uma nova opção aqui na tela. Você vai colocar para cima com a seta. E apertar Desab. Desabilitar. Após fazer esse procedimento, você vai vir aqui na tela da BIOS. Boot. Na tela Boot. Ou seja, deixa eu modificar aqui novamente para vocês verem. Olha. Estava habilitado, né? Então, se eu for aqui na opção Boot. Veja só. Windows 8. O FI está aviantar sem a opção de poder mexer. Ele pula. Por isso que tem que desabilitar aqui. Na questão do Security. A questão do Security Boot. Desabre. Agora, quando eu coloco para o lado. Observe aqui. Que ele já me dá a opção de eu mexer aqui. Aí você vai fazer o seguinte aqui. Você vai descer aqui até a opção de Selection. Está vendo? OS Select. Selecionar. Você vai colocar o Windows 7. Dá Enter. Aqui, o FI. Você vai colocar em Legacy. Está vendo? E dá Enter. Aqui já está com a opção do Boot. A prioridade do Boot. Já está selecionado aqui. Primeiro Boot. Meu HD. Aí você não vai fazer mais nada. Agora você vai fazer o seguinte. Para poder finalizar aqui a configuração. E o sistema voltar a funcionar normal. Você vai apertar. Após você fazer aquelas modificações aí no sistema. Você vai apertar aqui. F4. Para poder salvar. Observe aqui no canto da tela. Que ele tem aqui. Salve. Está vendo? Exit. Agora dá Enter. Ele vai reiniciar a máquina. Após reiniciar. O sistema operacional Windows. Observe que aqui já modificou. Não aparecia essa tela. Ele já vai carregar o Windows. Windows. O Windows 10 carregando com sucesso aí. Sistema operacional Windows 10 voltou a funcionar. Após a máquina da Positivo entrar na tela da BIOS. Se esse vídeo foi útil para você. Compartilha. Curte. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve para poder ajudar o canal a crescer. Esse aqui foi mais um vídeo aqui do canal. De tudo um pouco. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.